Nintendo Ban E no vídeo de hoje Vamos ver o jogo mais difícil Que eu peguei até hoje Para instalar Ou seja, se você não estiver na versão 7.0.0 Ou 7.0.1 da Nintendo Você não consegue instalar esse jogo Isso não quer dizer que você tenha que Atualizar seu console para 7.0.0 Ou 7.0.1 Mas quer dizer que ou você está nessa versão Da Nintendo ou você vai ter que assistir Um vídeo do canal e fazer um patch Do jogo, reduzindo esse Frameware exigido por esse jogo Que é o Power Ranger O jogo é pequeno, acho que ele tem Nem 900 MB no total Mas simplesmente na 6.2 Eu não consegui fazer rodar Lógico, dá para reduzir Mudar o jogo, transformar ele num jogo Que a gente chama de corrigido Fazer um patch de correção, baixar O firmware exigido e você jogar ele até Numa 5.1.0 Mas de forma nativa, só pegar Instalar e jogar Na 6.2.0 Realmente não foi Infelizmente eu não estou com nenhum console Com a Atmosphere aqui em minhas mãos Na 7.0.1 Mas assim que eu pegar Eu mostro como fazer para jogar ele Na 7.0.1 Quero dar um abraço para o meu amigo Aqui de Curitiba Que ele trouxe o console para eu atualizar A imunante dele, a SXOS Para a versão 7.0.1 E eu já aproveitei e consegui gravar Esse vídeo aqui para o canal Então um abração aí meu amigo Tamo junto E vamos agora para o console Mostrar a instalação na 7.0.1 E depois o que acontece é eu tentar Instalar na 6.2.0 Vamos ir em definições do consola Agora vamos ir aqui em consola Veja, esse console está então na versão 7.0.1 Vamos agora entrar no álbum E podem ver Estou usando então uma imunante E o console na versão 2.6.1 Vamos na orelha Installer Vamos achar aqui o nosso jogo Repare, o Power Rangers A application que seria o jogo Pode até ver embaixo ali onde está o nome Power Rangers Battle for the Grid Então quando você não tem nada escrito Ou tem só V0 É porque é o jogo E também você fica escrito ali Embaixo do nome, né Application Então o jogo sempre tem que ter a foto Já o do lado é uma DLC, ó DLC São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DLCs E aqui do lado é o Update Então o Update eu escrevo nos nomes o PD E você também vê escrito aqui na tela Update 1.1.1, tá E a versão que ele se encontra Então o jogo e o Update sempre tem que ter a foto Vamos começar instalando o jogo Na verdade tanto faz o que você instale primeiro, tá Só que o que acontece Um ou outro jogo Se você instalar a DLC primeiro Ou o Update O jogo não funciona Então eu peguei como padrão E isso está me trazendo bastante comodidade Mas para esse jogo aqui Tanto faz o que você instale primeiro Então vou instalar aqui o jogo Cartão micro SD Poderia ser na memória interna Bastaria que eu apertasse o botão X Que ele mudaria ali de System Storage Para memória interna, tá Que escreveria System, né Sistema, NAND, né Memória interna E daria para instalar com sucesso Esse jogo aqui é pequenininho Tem 400 e poucos megas Então não vou nem fazer corte O ideal agora seria eu apertar o X Daí ele pergunta se eu quero deletar E eu aperto o A e deleto Eu só não vou deletar Porque esse console não é meu Para não, digamos Eu quero dar matriz, né Para a pessoa do jogo Beleza, ó Apertei o botão Home Vim aqui no jogo Ele está na versão 1.0.0 O normal desse jogo é ele funcionar Mas como eu já testei Já puse o update Provavelmente ele não vai me deixar jogar o jogo Tá Mas eu conseguia jogá-lo tranquilamente Beleza Porque eu já testei Assim que você põe o update mais novo Você não consegue mais jogar esse jogo Então o jogo funcionaria Nesse videogame aqui Como faz tempo que não conecta na internet Ele nem diria que tem uma atualização disponível Tá Agora se eu tentar aqui descarregar Não vai dar certo Porque não precisa ser nenhum gênio Para descobrir Que esse jogo é uma cópia E para descarregar Você teria que ter um jogo original É comprado da eShop É um cartucho, né E você teria que estar conectado na internet Então não adianta nem descarregar Até vou pôr aqui a descarregar Ó Podem ver que ele Dá um defeito Diz que não foi possível estabelecer A ligação com a internet Complicado que tem gente Que conecta na internet sem querer E daí Desconecta Às vezes a pessoa nem fala Para o outro lá que conectou Daí quando você vem E faz exatamente o que eu fiz agora O console atualiza Em questão de 3 segundos Ele já está reiniciando É muito rápido Porque a atualização já está baixada E está engatilhada Então ó Podem ver Se alguém falar que apertou Para descarregar um jogo ali E atualizou E não conectou na internet Eu garanto para vocês Que isso aí não é verdade Tem que ter conectado na internet Para baixar a atualização Então vamos O jogo iria funcionar É porque eu já testei Daí quando a gente testa Ele fica memorizado E você não consegue mais Jogar sem update Porque eu já instalei uma vez E apaguei Vamos de novo Na orelha installer Vamos achar agora O update do jogo Vou até pôr na memória interna Só apertei o botão X Só para vocês verem Que o jogo pode estar em um lugar E o update em outro Não faz diferença Só tem que estar Visível para o console Ou seja Tem que estar no console Ou no cartão Vou instalar aqui também Esse update Se eu não me engano Também tem 400 e poucos megas Então vai ser super rápido Parece legalzinho Esse jogo É um jogo de luta Acho que é um pouquinho difícil Pelo menos eu dei para minha filha Testar ali Que é a minha testadora oficial De 6 anos Vai fazer 6 anos agora Semana que vem E ela não gostou muito Achou muito difícil Mas parece legalzinho Então o normal aqui Seria apertar o X E A para deletar Só não vou deletar Para não tirar a matriz Aqui do console do meu amigo E vamos agora instalar as DLCs Veja A DLC é normal não ter foto Vocês já vão entender Por que eu estou falando isso Então beleza Vou instalar aqui a primeira DLC Instalar aqui no cartão Mas poderia ser em qualquer lugar A segunda Agora a terceira A quarta A quinta A sexta São sete E a sétima Beleza Instalei todas as DLCs Vou apertar o botão home E pronto O jogo fez a piscada Que deu no jogo Isso quer dizer Que o jogo Foi atualizado Podem reparar Que agora Ele está na versão 1.1.1 Antes ele estava Na versão 1.0 Vamos ver Se o jogo funciona Lógico que eu sei que funciona Porque eu já testei Isso aqui está acontecendo Com a minha placa de captura De vez em quando Ela consegue pegar o meu som No microfone E do jogo Mas geralmente Ela dá algum bug E não consegue Qualquer hora eu compro Um mix Para poder unir o som E faço tudo por fora E conecto no computador Tudo já Já mesclado Mas eu tenho que pesquisar Mais um pouquinho Sobre isso Então o jogo Funcionando Esse aqui foi o jogo Mais difícil Que eu peguei Para fazer funcionar Até agora Depois eu Pena que eu não tenho Um console no Atmosphere Que o da outra pessoa Que me trouxe E queria esse jogo Quando eu puder Pegar o outro Eu faço um outro vídeo Mostrando como Instalar ele no Atmosphere Mas Depois eu explico Para vocês no final Mas eu garanto Que no Atmosphere O jogo update Vai funcionar normal Então olha lá O jogo funcionando Vamos agora fechar E vamos mudar De console Agora eu vou pegar Um console Que é a XOS Aqui o do canal Onde ele tem Uma imunante Na 6.2.0 Vamos começar Indo em definições Do console Última opção Consola Reparem que Esse está na versão 6.2.0 Tá Usando o XOS Aqui no caso Eu estou usando A versão estável 2.5.3 Tá E a imunante Apenas Que está na 6.2.0 Vamos ir aqui Na orelha Installer Reparem Reparem Que aqui Ao clicar No Power Ranger Veja Power Ranger Application V0 Não aparece a foto Aqui é DLC 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 Beleza Aqui é normal Não aparecer a foto Nunca vai ter Se eu não me engano Aqui já é O update Isso Aqui já é o update Veja que tanto O update Quanto o jogo Não tem foto Por que isso A hora que eu clicar Para instalar o jogo Vocês vão ver Que não vai dar certo Que vai dar erro Então Deu erro Tá Não adianta nem Eu tentar Continuar instalando Se eu forçar O máximo que eu vou conseguir É que o videogame Reinicie Então Agora vamos usar Outro instalador Vocês já viram em vídeos Anteriores Que quando eu tenho Problema com O SXOS O que eu faço Eu instalo Pelo TeamFoy Aquele ali De tela preta Lá ignora a versão E funciona de boa Então Vamos tentar ali Por ele Então Vou vir aqui Em álbum Vou vir aqui Em homebrew Primeiro Eu tenho que mexer Onde o jogo está E pôr dentro Da pasta TeamFoy NSP Então vamos aqui No NX Shell Vamos achar aqui O jogo Power Ranger Deixa eu pegar Só o jogo Só para a gente Não ficar perdendo tempo Se der certo Com o jogo Depois eu tento Instalar DLC E depois eu tento Instalar o update Então move Vou vir aqui Na pasta TeamFoy Vou vir aqui Na pasta NSP E vou Colar o jogo Aqui dentro Beleza Agora vamos entrar Novamente no álbum Vamos achar Aqui o TeamFoy Esse aqui O mais antiguinho Beleza Primeira opção Title Management Instal NSP Ele apareceu Power Ranger Vou clicar aqui Cartão Então por exemplo Ignore a versão Da Nintendo Passando Yes E veja que deu erro Ele falhou Deu erro Nem começou a fazer Então beleza Vamos voltar o jogo Poderia ficar aqui Poderia ficar aqui Pelos programas Que eu vou usar Mas só para ficar mais fácil Vamos pôr ele Lá na raiz Novamente Então Homebrew Novamente no NX Shell Ele já está dentro Da pasta NSP TeamFoy Vamos marcar aqui Vamos marcar aqui O Power Ranger Move Mexer E vamos pôr ele Na raiz Podem ver que agora Está aqui O Power Ranger Desculpe O Power Ranger Update As DLCs E o jogo Voltou a ficar Novamente na raiz Vamos agora Mudar de programa Vamos pegar então Um Goldleaf Então Homebrew Vamos pegar aqui O Goldleaf Browse Vamos achar aqui O Cadê? O Power Ranger Install SD Card Por exemplo Ignora a versão Da Nintendo Yes E veja Erro Não conseguiu instalar Vamos pegar um Deixa eu ver aqui Vamos pegar aqui Um Homebrew de novo Vamos usar o do próprio SXOS Esse O SX Installer Eu nem fiz vídeo Sobre ele Porque ele é uma cópia Do TeamFoy Vocês vão ver Que vai ser igualzinho Quem sabe mexer no um Sabe mexer no outro Então aqui Installer Só um pouquinho Que ele está Escaneando os jogos Mostrou aqui Os jogos que eu já tenho Instalados Deixa eu pegar aqui New Game Beleza? Pegou aqui O Power Ranger Vou clicar aqui nele E vou apertar Para instalar Digamos Vou incluir Eu posso incluir Todas as DLCs O Update Vou deixar só o jogo Vamos ver se funciona Só para o jogo E ele está instalando Vamos ver se vai funcionar É bem rapidinho Aqui Como o jogo é pequenininho Eu não vou nem fazer cortes Então como eu falo para vocês Esse aqui foi o jogo Mais difícil Que eu achei de instalar Mesmo você estando na 7.01 No SXOS é tranquilo O instalador padrão Já conseguiu Agora se vocês verem Jogo não funcionou Então vamos ir aqui Em Defensões do Console Gestão de Dados Não pode ser direto Da tela Porque ele não deixa você selecionar Aplicações E agora que eu achei O jogo Que deu problema Pode ver que ele não tem foto Eliminar a aplicação Pronto O jogo sumiu Beleza Então pelo SX Installer Não conseguiu Vamos usar de novo Em Homebrews Agora vamos usar O TeamFoy O mais novo Podem ver que Qualquer semelhança Não é mera coincidência O SX Installer Copiou na cara dura Esse programa aqui Então New Games Aqui ele está pegando Update Mas se ele pegar o jogo Também dá na mesma Vou até pegar de outro jeito Vou vir aqui Em File Browser SDMC Vou escolher aqui Só o jogo Vou clicar nele E vou clicar aqui em Install Aqui ele deu Aquele esquema Que não deixou Então vamos fazer Vamos tirar a segurança Em outro vídeo Eu mostro Como que faz isso Então deixa aqui Eu tirar a segurança Vejo que eu tirei a segurança Não recomendo fazer isso Mas só para a gente ver Se vai dar certo Então aqui em Install Podem ver Não foi Já deu erro Ele não consegue fazer Vou apertar aqui o Home Deu erro Mesma coisa Até foi super rápido Porque ele nem conseguiu Já deu defeito no começo Então vamos lá novamente Gestão de dados Aplicações E vamos apagar o jogo Veja ele começou a instalar 1 mega E já deu defeito Ele nem conseguiu instalar Os 400 megas Que nem o SX Installer Do SXOS fez E agora vamos usar Ainda teria o Dopus Qualquer hora eu testo Esse instalador Mas pelo que eu vi Não vai funcionar também Então vamos novamente Lá em Homebrew E agora vamos pegar O último instalador Desse vídeo Vamos pegar aqui O Lítio Beleza Vamos novamente Aqui no SDMC Vamos achar aqui O Power Ranger Opa Deixa eu achar o jogo Aqui Ah tá Ele pôs um Walking Dead Aqui no meio Então peguei aqui O jogo Vou tentar instalar E ele vai ser igualzinho O SX Installer Ele vai conseguir instalar Os 400 e poucos megas Quando eu for ver Na tela principal O jogo não está funcionando Para conseguir fazer Esse jogo funcionar Na 701 Usando um Atmosfera Um Renix Se eu não me engano Eu não lembro se eu usei Acho que eu usei O Lítio Daí eu consegui Acredito que pelo Tim Foy Também daria certo Esses aqui Com a tela mais bonitinha Aquele outro preto Mais antigo Aquele não consegue mesmo Então eu consegui Instalar o jogo Update DLCs Tudo certinho Quando eu tiver Com o videogame Com a Atmosfera Eu mostro esse jogo De novo E instalo para vocês Verem Então é um joguinho Meio chatinho Então pode ver O jogo não foi de novo Então gestão de dados Aplicações E esse aqui Instalou inteiro Mas não conseguiu Instalar tudo Ou seja Desculpe Ele conseguiu instalar inteiro Mas ele não conseguiu Fazer com que o jogo Rodasse Então não vou dizer Que não funcione O Power Ranger Para quem está em firmware 6.2 5.1 Só que não tem como Instalar nessas versões Da Nintendo Você vai ter que fazer Um patch do jogo Reduzir o firmware exigido Fazer uma modificação E daí sim Você vai conseguir jogar Esse jogo Tem vídeo no canal Vou dizer mal do jogo Mas é um jogo Jogo que realmente Que realmente você não consegue Jogar estando em versões Mais baixas Que 700 E 701 Lógico Você tem que mexer no jogo Só instalando o normal Primeiro jogo que apareceu Eu acho que agora Vou aparecer mais Então a pessoa tem a opção De ou atualizar o console Ou aprender a mexer No programa Que faz o patch do jogo Tirando o firmware Que a Nintendo exige Daí põe não O firmware 5.0 Ou 6.0 E é tranquilinho também Espero que tenham gostado Do vídeo Um abraço a todos E assim que eu tiver Um console aqui na minha casa Com o Atmoser 701 Eu refaço esse vídeo Mostrando como instalar No Atmoser E daí eu mostro Aquele esquema também De tirar os códigos De tirar a proteção Do jogo Digamos assim De você ativar Aquela proteção lá Ou seja Desativar aquela proteção Desculpa Hoje está difícil É o horário Um abração a todos E até o próximo vídeo E aí